Música Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no outubro rosa E essa campanha é até para as mais novas Que fiquem em alerta desde agora Prepara, se nunca fez mamografia é bom fazer Se já faz mais de um ano tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder Prevenindo desde o início vai vencer Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Ah, outubro rosa Ah, outubro rosa Prepara Ah, outubro rosa Uhul Ah, outubro rosa Ah, outubro rosa